Boa noite, galera Tá vendo essa peça aqui? Aí, o que que chega? Alinhei aqui Tem essa outra aqui, ó Isso aqui é do Gol O que que vai acontecer aqui, ó Tem que tirar um pouquinho aqui Na verdade é do Santana, dois mil Aí tem que tirar um pouquinho aqui, ó Pra caber um jogo de roda com um colega nosso Comprou Daí, o que que acontece? Ela tá pegando aqui, ó Não tá É coisinha muito pouca Aí, depois que eu falei pra ele Rapaz, dá pra fazer isso aí no lugar com a lixadeira Isso aí não é coisa de precisão, não Ele falou, não, agora eu já desmontei Falei, ah, já desmontou, então traz aí Mas, ó, ferro fundido Tinha acabado de De passar óleo no torno aqui, ó Dubrificado ele todinho aqui Tá até aqui o litro de óleo, ó É um óleo véi Mas tá aqui Aí que acontece? Vai dar um passe nessa daqui E o outro Esses dois serviços aqui É o mesmo serviço, ó Vou filmar só um Pra mostrar pra vocês aí rapidinho E quem que não é inscrito aí Que tiver chegando aí Puder dar uma força pra nós, ó Muito obrigado a todo mundo Vou pôr aqui no tripé Que hoje eu tô sozinha A dona encrenca Sei lá pra onde ela foi E ela não tá aqui pra me ajudar agora Então Vamos aqui devagar aqui Deixa eu ver se eu consigo filmar De um jeito diferente hoje Música Música Tchau, tchau. Galera, não sei se eu estou conseguindo filmar aqui para vocês verem. Aí galera, essa aqui está pronta. Achei que era ferro fundido e não é. Aí, olha como é que sai de mola. Não pode trabalhar desse jeito, olha. De molinha assim, olha. Ele tem que quebrar a cavaca assim, olha. Desse jeito aqui, olha. Aí eu não tinha afiado a ferramenta nem nada, tá? Olha, não pode, desse jeito não pode. Outra coisa que eu quero explicar para vocês aqui rapidinho, olha. Essa daqui já está. Eu acabei de tornear ela agora, né? Mostrei para vocês. Uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês rapidinho. Quando vocês pegarem peça repetitiva desse jeito assim, para vocês fazerem no torno, vocês só tiram uma medida. Não precisa tirar duas. Aí o que acontece? É que eu mexi aqui no carrinho aqui para alinhar a peça. Mas vocês podem largar na medida que deu a primeira, que daí dá uma medida só. Daí vocês só dão um passo e só e pronto. Quando é coisinha pouca. Agora, quando é coisinha mais grossa assim, aí não. Mas quando é coisinha pouca, que nem essa que eu tirei, um passo só já resolve o problema. Beleza? Eu vou passar essa daqui de novo no torno aqui para vocês verem aqui. Não ia passar não, mas... Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, ó. Tá pronta. Deixa eu só tirar do torno aqui para mostrar para vocês aí. Aí galera, isso daí, ó. Esses dois rebaixinhos aí, ó. Beleza? Se vocês gostarem desse vídeo aí, ó. Deixa um joinha para nós. Quem não é inscrito, ó. Se inscreve no canal. Quem estiver chegando agora. Obrigado aí, todo mundo. Valeu mesmo. Forte abraço a todo mundo. Um bom final de semana a todos.